Um irmão da Igreja Adventista do Sétimo Dia virou notícia nacional e até fora do país após uma atitude que ele tomou ao entrar no hospital. Eu espero que você fique nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai emocionar e surpreender você. Eu me chamo Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Recados dados, bora para o vídeo. Já me conta aí nos comentários se você já ouviu um ditado popular que diz o seguinte Quem canta, seus males espanta. Obviamente que esse ditado é direcionado para um repertório bem eclético, com músicas seculares e tudo mais. Agora, se esse tipo de música tem esse aparente poder, o que dizer dos hinos e louvores que são usados para exaltar a Deus? O salmista, no Salmo 34, verso 1, diz que a todo tempo ele louvará ao Senhor e que o louvor de Deus não sairá jamais da sua boca. No capítulo 136 de Salmos, o salmista também diz Louvarei ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Em Êxodo, no capítulo 15, Moisés descreve ali um lindo louvor que ele fez a Deus para agradecer por todas as bênçãos e vitórias na sua trajetória ali rumo a Canaã, embora ele não tenha entrado nessa terra. E sempre que a Bíblia cita um cântico novo ou um louvor novo a Deus, essa expressão cântico novo traz à nossa memória uma vitória, uma bênção alcançada, uma oração respondida. Sempre que alguém na Bíblia tinha ali, de fato, uma vitória, fazia automaticamente ali um louvor a Deus e o exaltava em forma de agradecimento. Então, o louvor a Deus é uma forma também de oração, de estarmos pertinho de Deus. E por que eu comecei o vídeo de hoje com essa introdução? É que o vídeo de hoje tem tudo a ver com louvor a Deus. O testemunho de hoje está emocionante demais e para quem me acompanha já que há algum tempo no YouTube já percebeu que eu sou um pouco chorona, né? Eu sou bem emotiva, mas eu prometo que eu vou tentar não me emocionar em alguns trechos aí dessa linda história. O testemunho de hoje vem lá do Paraná e tem como protagonista o Paulo Torres. O Paulo é um violinista, maestro e professor de renome, diplomado em violino pela Escola de Música Belas Artes, lá do Paraná. E além de todas essas qualidades, imagina só, ele também é um membro adventista do sétimo dia. O Paulo já rodou o mundo com a sua música, já participou de diversos programas de televisão, tanto nacionais como internacionais. Mas foi num quarto de um hospital que ele viu um grande milagre acontecer diante dos seus olhos. E a partir daquele dia, por onde ele passa, ele conta esse lindo testemunho. O Paulo, ele tem uma história de vida cristã muito edificante e que serve de exemplo para muitos. Mesmo sendo um violinista de renome, de renome nacional e internacional, uma vida muito corrida e agitada, esse homem encontrou uma brecha ali nos seus horários diários para exercer um ministério para Deus, usando ali o dom que o próprio Deus lhe deu. O Paulo decidiu dedicar duas horas do seu dia para ter um ministério trabalhando além para Deus. O seu propósito era visitar os enfermos que estavam além leitos de hospitais todos os dias. E por muitos anos ele já faz isso, duas horas por dia ele dedica as visitas a hospitais. Como ele é violinista, ele leva o seu violino para os hospitais ali e visita os leitos, né? Pelas imagens dá para ver que ele não entra nos leitos. Ele fica ali na porta, nos corredores, tocando o seu violino. Então ele se aproxima de um quarto e pergunta para as pessoas que estão ali, né? Para os visitantes e para os enfermos, se eles querem que ele toque algo para eles. Muitas vezes quem escolhe a música é o próprio Paulo, mas em outras ocasiões quem escolhe são os próprios enfermos ali. Paulo, ao passar do tempo, ele percebeu que já estava se acostumando àquele ambiente. Ele disse que já estava se acostumando a ver pessoas se levantarem do leito, levando o soro na mão, para se aproximarem do Paulo e ouvir a sua música mais de pertinho. O Paulo conta que num determinado dia aconteceu algo surpreendente que lhe marcou para o resto da vida. Inclusive, esse testemunho ele já contou até no programa da Fátima Bernardes. Ele disse que num determinado dia estava ali nos corredores, tocando o seu violino, cumprindo ali com a promessa que ele tinha feito a Deus e trabalhando no ministério que ele próprio criou para Deus. E aí, ele se aproximou de um quarto. Nesse quarto, tinha apenas uma jovem deitada, aparentemente dormindo, do lado da cama, sua mãe, com a Bíblia na mão. Ele se aproximou e perguntou se elas queriam que ele tocasse alguma coisa para elas. Apenas a mãe da jovem respondeu e disse, Eu quero sim que o Senhor toque algo para mim, mas por favor, toca um louvor. E aí, o louvor que o Paulo decidiu tocar foi um louvor do Inário Adventista. Ó, e algo surpreendente aconteceu. Já estou até arrepiada, mas eu prometi que não ia chorar. Eu não vou chorar. O Paulo, então, tocou o louvor do Inário Adventista, que tem como título, Quão grande és tu? Coloca aí nos comentários se você conhece esse louvor. O corinho dele diz mais ou menos assim, Esse louvor é muito lindo. E a palavra de Deus diz que todo aquele que respira, louve ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Paulo conta que ao final daquele lindo louvor, ele viu a jovem abrir os olhos e pareceu sussurrar algo para sua mãe. Mas ele conta que da sua garganta só saíam alguns sons que não podiam ser identificados como uma voz, como palavras de fato. A mãe, quando viu aquilo, começou a entrar em desespero. Se jogou por cima da filha, gritando, chorando. O Paulo, apavorado, deu alguns passos para trás, sem entender o que estava acontecendo. Vendo a mãe desesperada daquele jeito e médicos entrando no leito daquela jovem. A mãe correu em direção a Paulo e Paulo, apavorado, sem saber o que estava acontecendo. A mãe, chorando, em prantos, em gritos, disse Você não sabe o que você acabou de fazer. E Paulo disse, O que eu fiz? E ela disse, minha filha estava em coma há três anos. E você... Gente, eu prometi que não ia chorar, né? Não consigo. A minha filha estava em coma há três anos. E depois que você tocou esse lindo louvor, ela tentou falar, ela acordou. Alguém que estava em coma há três anos não respondia aos estímulos. E agora acordou e tentou falar com a mãe. Sabe, quando eu vi esse relato, na minha mente veio o seguinte. Eu acho que ela não estava tentando falar, mas ela estava tentando louvar a Deus. E o milagre aconteceu ali. A mãe disse para Paulo, enfim, o milagre na vida da minha filha aconteceu. Louvado seja Deus. Porque esse fato aconteceu e virou testemunho. Um testemunho lindo. Que por onde o Paulo passa, ele conta esse relato. Ele já contou na Globo. Ele já contou em outras emissoras que ele foi. Ele já contou fora do país. Louvado seja Deus. E que bom poder contar esse testemunho e me encher de esperança no dia de hoje. E nesse mesmo testemunho, Paulo declara que todos nós podemos fazer da nossa própria vida um ministério para servir a Deus. Mesmo no seu dia tão corrido, esse homem dedica duas horas dos seus dias para uma obra missionária. Que tem mudado a vida de muitas pessoas. Levando a esperança àqueles que estão no leito de hospitais. Que estão sofrendo com enfermidades. Mas que ao ouvir o som do louvor, se enchem de esperança. Se enchem de fé. De que a cura realmente vai acontecer. Sabe? O que você tem feito para se envolver na obra do Senhor. O que você tem feito para trabalhar na obra de Deus. Alcançando vidas para a obra do Senhor. Alcançando vidas para o reino de Deus. Eu fico tão feliz que esse testemunho, ele possa ter chegado até você no dia de hoje. E tenha certeza que não foi por acaso. Deus teve um propósito com esse vídeo chegando até você. Então alcance outras vidas. Envie esse conteúdo para todos aqueles que você deseja alcançar. Enche alguém de esperança no dia de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Amém.